Saiba quem são os 13 atores já falecidos da novela A Usurpadora A Usurpadora foi uma super novela mexicana exibida no ano de 1998 A trama fez tanto sucesso que entrou para a história como uma das novelas mais assistidas do mundo E aqui no Brasil não foi diferente O Folhetim, protagonizado por Gabriela Spanik, é um dos mais reprisados pelo SBT No entanto, 23 anos depois de sua exibição original, 13 atores da novela já faleceram Liberdade Lamarck interpretou a carismática Vovó Piedade Morreu no dia 12 de 12 de 2000, com 92 anos, vítima de uma pneumonia Magda Guzman, interpretou Adelina Morreu no dia 12 de 03 de 2015, com 83 anos A atriz sofreu um ataque cardíaco Tito Guizar, interpretou Chico Morreu no dia 24 de 11 de 1999, com 91 anos Também foi uma vítima da pneumonia Ninhon Sevilha, interpretou Cacilda Morreu no dia 1 de janeiro de 2015, com 85 anos Sofreu uma parada cardíaca Miguel Córcega, interpretou Braulio Morreu no dia 29 de 09 de 2008, com 78 anos Foi vítima de um acidente vascular cerebral Henrique Lisaldi, interpretou Alexandre Faleceu no dia 3 do 6 de 2013, com 76 anos O ator tinha câncer no fígado Mexe Barba, interpretou Abigail Faleceu no dia 14 do 10 de 2000, com 77 anos A atriz foi vítima de um enfisema pulmonar Irã York, interpretou Lourdes Faleceu no dia 10 do 2 de 2002, com 62 anos Foi vítima de um edema cerebral Silvia Caos, interpretou Antônia Faleceu no dia 16 do 4 de 2006, com 72 anos A atriz tinha câncer Silvia Derbez, morreu no dia 16 do 4 de 2002, com 70 anos A atriz tinha câncer no pulmão Renê Munhoz, interpretou Luiz Felipe Faleceu no dia 11 do 5 de 2000, com 62 anos O ator tinha câncer no esôfago Júlio Monterde, interpretou Doutor Pedraza, morreu em 2006, com 78 anos Glória Morel, faleceu no dia 15 do 4 de 2005, vítima de um ataque de coração Sete atores da novela Marimar que já morreram e pouca gente sabe Uma atriz foi assassinada Mas antes de continuarmos, convido você para vir se inscrever no meu canal E ativar o sininho das notificações Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado Os fãs de novelas mexicanas gostam bastante de rever suas tramas preferidas Mas nem todo mundo sabe que muitos atores e atrizes das novelas reprisadas pelo SBT já faleceram Alguns desses famosos das tramas mexicanas morreram por causas naturais Enquanto outros tinham doenças graves Bem como uma pessoa em especial foi vítima da crueldade de duas pessoas Veja agora quem são os sete atores e atrizes da novela Marimar que já morreram e pouca gente sabe René Munhoz O ator por trás do personagem Padre Torres é um rosto conhecido das novelas mexicanas Estando no elenco de grandes sucessos como Carrossel das Américas, Usurpadora, Rosalinda e outras novelas exibidas no Brasil René faleceu aos 62 anos após lutar contra um câncer no ano de 2000 Mesmo ano em que participou de sua última novela, Abraça-me muito forte Ada Carrasco Ada, que interpretou Mamãe Cruz, faleceu dez dias após encerrar as gravações de Marimar Em abril de 1994, ela foi considerada uma das mais respeitadas e talentosas atrizes do México Estando no elenco de vários filmes, séries, peças de teatro e novelas Também atuou nos Estados Unidos por dez anos Ada faleceu no mesmo dia que foi ao ar a cena da morte de sua personagem Tito Guizar, o ator interpretou O Papai Chico, faleceu em 1999 Pouco depois de integrar o elenco de sua última novela O Privilégio de Amar, de 1998 Também atuou em A Usurpadora e Maria do Bairro Tito participou de dezenas de filmes e musicais no México Pituca de Foronda Pituca, a esperança de Marimar Faleceu em 1999, aos 81 anos Sua última novela foi Maria do Bairro, de 1996 Ela começou a carreira na TV cubana, apesar de ser espanhola E depois migrou para o México, atuando de 1937 até 1996 Julia Marichal, a coração de Marimar Teve uma morte muito trágica e triste Em 2011 foi vítima de dois delinquentes Que além de roubá-la, a mataram asfixiada Depois a decapitaram e desmembraram seu corpo Jogando em uma cisterna que existia na casa da atriz Mexe Barba A intérprete da Dona Florinda faleceu em 2000 Vítima de um enfisema pulmonar Sua última novela foi Rosalinda, em 1999 Após Marimar, ainda integrou o elenco de Maria do Bairro e A Usurpadora Armando Calvo O ator espanhol que interpretou Gaspar Atuou em mais de 90 filmes entre 1939 e 1984 No México fez três novelas Marimar, Carrossel e Rosa Selvagem Morre aos 82 anos Lilia Aragon A vilã Odete de Amores Verdadeiro Na tarde desta segunda-feira, dia 2 Foi anunciado a morte da atriz Lilia Aragon Figura emblemática do entretenimento mexicano O anúncio foi feito pela Anda Associação Nacional de Atores A anda lamenta profundamente a morte de nossa colega Lilia Aragon Del Rivera, que foi secretária-geral de nosso sindicato No período de 2006 a 2010 Nossas sinceras condolências à sua família e amigos Descanse em paz, diz a mensagem As causas da morte não foram reveladas As causas da morte não habitadores